Olá, 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 eu sou o Moura Bracan, dizendo que hoje é vindo, vindo de hoje, é vindo na praia, vamos caminhar, né, vamos caminhar e apreciar essa maravilha, então vamos que vamos! Para quem não me conhece, eu moro na Lagoa de Albufeira, em Portugal, e hoje eu fugi de casa, né, depois do almoço, né, porque eu pensei assim, porque às vezes eu quero vir pra praia e começo a fazer uma coisa, às vezes faço outra coisa, e o dia passa e eu não aproveito, né, então hoje praticamente larguei a louça do almoço, e vim aproveitar e caminhar na praia, porque nós já estamos quase, quase, quase no final do verão, então temos que aproveitar, né, então hoje eu vim para caminhar, para fazer esse vídeo, e claro que depois quero ver se aproveito para tomar um banho de mar, né, a água hoje assim não estava assim gelada, o dia está até assim, não está muito, muito calor, choveu de madrugada, então está assim um bom dia, né, a praia não está assim cheia, e claro que agora com essa coisa do coronavírus, então a praia está bem tranquila, olha, então vamos aproveitar, né, curtir aí o vídeo, pra quem gosta, pra quem é amante do mar, então aproveitar aí essa caminhada, né, essa, porque eu gosto de caminhar na praia, porque ajuda a relaxar, a renovar as energias. e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.